E vamos ao nosso tradicional pré-jogo, porque o Santos enfrenta a Ferroviária neste sábado, às 18h30, jogo em Araraquara, e o Santos precisa vencer para manter vivo aquele sonho de avançar para a fase de mata-mata no Campeonato Paulista, e obviamente a questão de rebaixamento para que o Santos não tenha nenhum risco, porque é um número mínimo, 12 pontos, e o Santos no momento tem 10 pontos, vamos falar sobre a provável escalação, tem também o técnico do Santos, Fabian Bustos, falando sobre o time da Ferroviária, ele já conhece os jogadores, na coletiva de apresentação falou sobre isso, e também Lucas Barbosa, que jogou na Copinha, a sede do Santos na Copinha foi em Araraquara, falou também sobre essa questão de jogar como meio campista, que é uma posição que o Santos carece, está precisando encontrar um jogador, ou também jogar como ponta, por exemplo, na vaga de Ângelo. Vamos falar sobre isso, mas começando aqui com a tabela de classificação, para mostrar para vocês a situação do Santos no grupo, está em terceiro lugar, porém está empatado com a mesma numeração que o Santo André, com 10 pontos, então o Bragantino tem 16, está bem encaminhado aí a uma possível classificação, para o mata-mata, Santo André 10, como eu falei, Santos 10, e Ponte Preta 8 pontos, é aquele famoso grupo da morte que a gente já tinha comentado, no começo do Campeonato Paulista, vai ser disputado ponto a ponto até o final, então o Santos precisa vencer, porque o próximo confronto é contra o Palmeiras, fora de casa, e depois encerra a participação na primeira fase, na Vila Belmiro, contra o Água Santa. Mas também vamos olhar aqui a Ferroviária, que é do grupo B, a Ferroviária também tem chances matemáticas, tanto de rebaixamento, como também de classificar para a próxima fase, então é um jogo importante para as duas equipes, Ferroviária, que nessa semana foi eliminada pelo Vasco, o Ferroviária que é do técnico Elano, na Copa do Brasil, então vem de um resultado ruim, né, então o Santos precisa ficar atento aí à equipe da Ferroviária, tá bom? Bom, é basicamente isso, a tabela de classificação, vamos agora à provável escalação do time do Santos, mas antes vamos aos desfalques, começando aqui pelo goleiro John, né, infelizmente, mais uma vez ele teve um problema físico, só relembrando, ele passou por uma cirurgia no joelho direito, só que ele estava reclamando de dores no local, né, durante os treinamentos, e aí o Santos foi investigar para descobrir o que estava causando essas dores, e descobriu que tem um processo inflamatório na cicatriz do joelho, onde ele acabou realizando a operação, então ele vai passar por um procedimento, deve desfocar o time do Santos por um mês, então o Diógenes deve ser o segundo goleiro, né, na ausência do João Paulo, o Diógenes deve assumir o posto com essa ausência do John. Outros jogadores que estão fora dessa partida, o Meia, Carlos Sanches e Felipe Jonathan, que estão no trabalho de transição, né, ainda sem previsão de retorno aos gramados, e também Madison, que segue no departamento médico, tomando conta aí da lesão no músculo adutor da perna esquerda, então também mais um desfalque aí, e a possibilidade, né, da estreia do Auro, que foi liberado pelo departamento médico do Santos, realizando treinamentos no gramado, deve realizar a estreia. Antes da escalação, chamo aqui para vocês o técnico Fabian Bustos e Lucas Barbosa, falando sobre esse jogo contra a ferroviária. Confere aí, e na volta voltamos com a provável escalação. E entre meio, possivelmente, de ferroviário e de palmeira, tendremos que competir por Copa Brasil. Copa Brasil. Não há excusa, estamos preparando o equipe com nossas ideias tácticas, muita predisposição dos jogadores, todos treinando ao máximo, tentando mostrar ao corpo técnico as características e capacidades que têm, e nós tentando de vertir conceitos para tentar competir e competir bem. Competir bem é tentar conseguir resultado, a inmediatez é acomodarnos melhor no paulista, todavía temos chance de la clasificación e sem descuidar a parte de abaixo. Hoje, o único que estou pensando e que tenho claro é como joga Ferroviária, com um 4-3-3, com um 9 potente, com Orejuela, um ecuatoriano por esquerda, com Neto, que é direito, com Neto por direita, com um número 10, muito técnico, com um 5-5, com um 5-5, com um 5-5 de bom jogo. Ou seja, o temos visto, o temos analisado, sabemos, vamos a ir a jogar em uma cancha complicada, uma cancha difícil, mas como sempre digo, não ponemos excusas, tem que preparar o partido, tentar fazer daño, conseguir o resultado que queremos e dar uma volta à página, recuperar, trabalhar no tático, porque, possivelmente, na terceira feira, ou na quarta feira, podemos competir por Copa Brasil. Así que, partido a partido, partido a partido. Agora, Ferroviário. Antes de Palmeiras, possivelmente, temos Copa Brasil, com Fluminense, de Pio a Ui. Você é um meia de origem, mas no último jogo entrou ali como ponta, até na Copinha já estou várias vezes como ponta também. Tem alguma preferência? Você gosta de jogar nas duas posições? Onde o professor quiser te colocar, você vai ficar à disposição? O meu intuito é ficar à disposição do grupo, seja lá onde for, seja de ponta, seja de meia. Venho me sentindo bem também na ponta, já ouvirei a Copinha, na ponta, e fui feliz nessa partida como ponta direita. E a pergunta que não quer calar, qual será a escalação da estreia do técnico argentino Fabian Bustos? E temos uma provável escalação, de acordo com o Globosport.com, que está aqui na tela. João Paulo, Auro ou Vinícius Balieiro, na lateral direita? Acredito que o Auro deve, sim, começar ali como titular. Ele mesmo disse na entrevista coletiva de apresentação que não acredita que vai conseguir ficar 90 minutos. Mas aí, provavelmente, o Vinícius Balieiro deve entrar ali para o segundo tempo. Kaique e Eduardo Bauman, dupla de zaga, porém, não fiquem surpresos se Kaique ficar no banco, porque o Fabian Bustos testou outras duplas titulares ao longo da semana. Então, pode ser que o Kaique comece no banco, mas, inicialmente, é a dupla ao lado do Bauman. Lucas Pires, principalmente com a ausência do Felipe e Jonathan, mais que confirmado entre os titulares. E aí, no meio campo também. O Globosport colocou Camacho, Sandri e Ricardo Goulart. Porém, a mesma questão da dupla de zaga, também houve um teste com Sandri e Zanocelo nesse meio campo e o Ricardo Goulart um pouco mais avançado, jogando bem próximo ali ao Marcos Leonardo. Então, também pode acontecer essa variação. E no ataque, Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme, ou até mesmo o Lucas Braga também. Então, algumas dúvidas aí, mais dúvidas do que certeza para esse jogo contra a Ferroviária, que, repito, é uma partida importantíssima para que o Santos consiga vencer, para afastar qualquer risco de rebaixamento e mirar também na classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Quero saber de vocês os palpites, tanto da escalação, como também para a partida contra a Ferroviária. E não se esqueça, depois do jogo, corre aqui para o canal do YouTube para a gente discorrer sobre essa partida. Espero, como eu sempre falo, uma vitória do Santos diante da Ferroviária. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.